O que acontece que você fica treinando, 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 quando chega no sparring, você toma porrada pra caramba? Movimento defensivo. Como usar a sua guarda, como usar a sua postura e a sua movimentação pra você não ser um alvo fácil? Parar de tomar soco na cara quando estiver treinando? Conseguir ter a efetividade de bater sem tomar o golpe de volta? Quais são os pré-requisitos pra isso funcionar? Eu vou ensinar pra vocês movimentação defensiva. Se liga! Então galera, o que é movimentação defensiva? O que é isso? O que representa a defesa passiva, por exemplo? Muito bem, nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês o que você vai fazer pra que você deixe de ser um alvo fácil. Literalmente isso, um alvo fácil. Boxe é a arte de tocar sem ser tocado. Mas por quê? Como? Primeira coisa que você tem que entender. A sua postura é fundamental pra o seu processo defensivo passivo. O que é defensivo passivo? É você não tá se mexendo, não fez nada, mas está protegido. Guardas comuns. Muito comum o cara treinar aqui, ó. Quando você tá assim, você tem que entender que essa postura meio éder, guarda lateral, ela é efetiva, mas ela tem que ser sempre utilizada, lembrando das suas falhas. Se você entende a sua falha na guarda, você entende quais são os ângulos que você tá exposto. Logo, você está mais preparado pra se defender dos golpes que você pode prever que virão. Quando eu tô de lado, na guarda lateral, é normal que a pessoa trabalhe golpes por cima do meu ombro. Golpes, às vezes, às vezes, aqui embaixo, quando ele se aproxima, mas é um pouco mais difícil. E golpes em linha por aqui. Então ele vai trabalhar por aqui, que eu vou defender aqui, ou levantando o braço, ou levantando o cotovelo. Golpes aqui embaixo, que muitas vezes eu só vou fazer isso aqui, e já vou defender. E os golpes em linha, que eu tiro aqui, ó. Guarda frontal, tradicional aqui, ó. Onde que o cara vai acertar você aqui, ó? Você tá vendo o meu rosto aí? Aonde? Tem um buraquinho aqui no meio, né? Ó, você passa por aqui. Ó, aqui. Outro buraquinho, que é aqui, ó, por trás dessa minha mão. Você acerta aqui no meu queixo, por trás da ponta do queixo. Aqui também derruba, então a galera bate aqui. E tem por aqui também, também, ó. Esse ângulo aqui. Só que esse ângulo aqui é muito fácil de proteger, que é só você fazer isso aqui, ó. A mão aqui, na guarda tradicional, ela fica muito próxima do rosto. Então fica muito fácil de bloquear, entendeu? Você fica mais protegido. Por isso que a guarda tradicional, ela é mais funcional. Guarda de Muay Thai. É uma guarda mais frontal. Ela defende você mais lateralmente. Mas a parte da sua linha frontal, ela fica muito exposta. Então, o que você faz se você tá com uma guarda de Muay Thai? Você vai trabalhar tirada de golpe aqui, ó. Bastante ativa. Mão ativa. E, ó, movimentação de cabeça. Pra você não ficar com a cabeça, aqui, ó. Você fica com a cabeça tirando aqui, ó. Aí você usa cotovelo. Você usa o que você quiser. Mas você não deixa a cabeça parada. Isso são as três posturas que a gente usa naturalmente. No MMA, normalmente a galera também trabalha com a guarda meio aberta. Propositalmente. Por quê? Pra tirar chute, pra proteger outros tipos de golpe. Mas, para a sua suscetibilidade de ataque, é importante que você, quando tá com a guarda aberta, controle muito a distância nas pernas. Movimentação da cabeça constante. Acompanhando a mão. Me escondo atrás dessa mão. Me escondo atrás dessa mão. A cabeça se escondendo atrás da mão e a perna. Quebrando a distância. Isso aqui quebra a distância do ataque do oponente. Isso são algumas dicas pequenas, básicas, pra você entender como não se expor muito na luta, na parte de mão. Que é a parte que a gente boxe, é especialista. E um pouquinho pro MMA, pro Muay Thai, pra outras artes que tem também outros tipos de golpes. Mas que também empregam golpes de mão. Agora, o macete. Quando você bate, é o momento que você mais se expõe. É o momento que você estica o braço, que você fica com só uma mão na guarda. Então lembre-se. Toda vez que você bater, seja o golpe que for, você vai estar com uma mão só na guarda. Primeira coisa que você vai lembrar. Quando você bate, você tá aqui na guarda, normal. A minha mão não tá no meu queixo. Tá aqui, ó. Eu vou bater. Quando eu bater, a minha mão que não tá no queixo, ela automaticamente vem pro queixo. Ó. Vou bater com essa. Então ela estica, essa daqui vem pro queixo. Pra quê? Pra diminuir áreas de contato. Isso é fundamental. É muito comum a pessoa bater aqui, ó. E deixar a mão aqui, ó. Não. Bota ela aqui. Isso aí é básico. Porque isso já protege o seu golpe lateral de contra-ataque, seu golpe de encontro. Tá? Isso é o básico. Então, bati. Pô, vou bater a mão. Beleza. Outra coisa que muito atleta de boxe não sabe usar, mas que os que sabem usar fazem miséria no âmbito defesa. O uso do ombro. O ombro serve pra te defender. Quando eu bato aqui, um cruzado, sem ombro, você vê o meu queixo aí, não vê? Vê. Agora é se eu bato com o ombro. Cadê o meu queixo? Sumiu. Sumiu não, ele tá aqui, ó. Eu só levantei o ombro pra me proteger. É um detalhe que parece bobo, mas funciona pra qualquer golpe. Ou bati o upper. Bati o gancho. Bati em linha. Todos os golpes você pode usar o ombro pra proteger golpes de encontro e contra-golpes rápidos. Isso tira a possibilidade de um ângulo específico de conexão de contra-ataque. Expõe você menos. Você fica mais protegido no momento mais crítico, que é quando você bate. Então, galera, usem o ombro e usem a mão na guarda. Outra coisa. Agora, vamos pro final do vídeo, que é onde eu coloco o cheat coach. Cheat coach. Agora eu vou usar esse termo. Cheat coach. Que é o macete do coach. Quando você bate, você ficando com a cabeça parada no mesmo ângulo que você bateu, o seu oponente vai ter mais facilidade de acertar você. Porém, pensem em outro tipo de ambiente. Vamos pensar em tiro ao alvo. Tiro ao alvo. Galera que joga videogame aí. Deve ter alguém que joga videogame. Não é só eu que jogo Call of Duty no mundo. Call of Duty, se quiser me dar um dinheiro agora de propaganda, pode me dar. Eu jogo Call of Duty. É uma maneira. Beleza. Galera do Call of Duty. Se já repararam, quando vocês estão jogando, isso funciona pra tiro ao alvo de verdade também. Clube de tiro. E o alvo tá parado. O alvo tá parado. Luan, chega aí. Vou fazer uma experiência com você. Ele não tá na prestação também já no Instagram. Beleza. Fazendo uma coisa que aconteceu. Ó, o Luan vai bater aqui na minha mão. Bate devagar, tá Luan? Porque eu tenho uma... A minha mão é muito frágil. Bate aí. Isso. De novo. Beleza. De novo. Acerta a minha mão. Isso. Pode acertar. Eu sei que você consegue acertar. Não é pra bater forte. É pra só acertar a minha mão. Qual é o princípio que a gente tá empregando aqui? Alvo móvel. É o alvo móvel. Não precisa ser mega rápido. Só de haver um movimento, o cérebro dele precisa recalcular. Obrigado, Luan. Pode ir pra casa e descansar. O cérebro dele precisa recalcular o alcance, a direção, a velocidade, as angulações. Tudo isso que o seu cérebro precisa recalcular em um alvo móvel e o alvo fixo não precisa. Então, se eu for bater um jebe, eu posso bater ele assim. Ou posso bater ele assim. A minha cabeça não é obrigatoriamente um alvo fixo. E isso faz com que a conexão se torne muito mais difícil. E gere em você, além dos vetores de defesa que você já tem do ombro e da mão no lugar certo, a movimentação da cabeça, que é associada a eles, aumenta a dificuldade da conexão do golpe em 136,14%. Resumindo, isso vai fazer com que você se torne um alvo muito mais difícil de se acertar. Eu sei que vocês curtiram esses vídeos e agora eu quero uma experiência. Vocês vão fazer o seguinte, galera. Agora, vocês vão usar essa técnica que eu ensinei hoje, de movimentação de cabeça, de ombro e de mão na guarda. E vocês vão me dizer se funcionou no âmbito defesa. Eu não estou ensinando aqui bloqueio. Tem vídeo de bloqueio. Tem vídeo de esquiva. Tem vídeo de tudo aqui. Eu estou ensinando técnicas defensivas que funcionam para tudo. Para o Muay Thai, para o Boxe, para o MMA. Tudo que vocês usarem que tem soco, isso vai funcionar. Testem. Testem aí. Façam, empreguem corretamente e comentem. Funcionou, coach? Não funcionou, coach? E eu vou querer saber se funcionou, se não funcionou. Para, se tiver funcionado, eu continuar empregando esse tipo de informação para vocês melhorarem cada vez mais o boxe e as lutas de mão que vocês estão aprendendo aqui com o Bruno Jordão, no maior canal de boxe da galáxia. É nóis. Boxe. 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 Boxe.